Antes que eu rindo, eu vou aqui mais Ainda é um drama, meu mano, vai vendo o cachorro agora rimando Seus próprios parceiros, cê sabe o cachorro pesado, só improvisando É sempre rima de apoio, sempre rima de apoio, vai ter que te explicar As suas rimas conseguem ter mais apoio do que o braço de sofá Aí, entende não, mano, é sempre apoiando, é sempre a mesma merda Mas eu não tô neglimada agora, tá ligado? Que você ia botar pra toda rima, a gente deslega Mano, olha só, tá ligado? Vou chegando agora, não vou subir no meu lado Tá ligado, mano? Esse é meu legado Não, mano, não, o drama sabe que o YouTube vai ser lançado Sabe por que, ô meu mano, que eu chego aqui Rima-lhe sorrindo Olha pra triste do cara, super careca E mais uma cara de camarindo Não parece não, tá ligado? É mais um negócio, não vai ser improvisado Sabe mano, eu chego de mano, pesado E eu vou fazer mais feminino aliado Por que, não ato, cê sabe que agora O cristalho pesado que é, meu desejo Cê tá careca, agora tá, cê dá tempo Que o Cafu dê um beijo Tá saindo a copa de Cafu Eu chego na levada Pra ex, beijou a cabeça De baixo, eu não falo em nada Não tá tranquilo, tranquilo Eu chego, tá gelo, cristalho Magando na improvisação É rima de apoio Eu deixo um legado Se a mina que é safada Faz o apoio de pedro Igual uma vaca Mas eu chego improvisando Bagulho é muito louco Eu chego aqui improvisando Você não tem mina Eu chego na levada Então que eu chego a ter na minha casa Queimada semana passada Ela tava lá Eu tenho que te explicar Então se a mina que é safada Eu chego, tá gelo, tá gelo Que eu vou improvisar Tranquilo, eu chego E quieteiro Você vagabundo Ceste o nariz Tá roubando o ar de todo mundo Já vinha muito doido Deixa eu te falar Comigo a vagabundo Eu chego pra improvisar Tá querendo me bagar Tá igualzinho a rar O beat pode rolar Vagabundo pode virar O beat pode virar Você é muito fraco Na rima Deixa eu te falar Só vai ganhar o tanque Quando o marilhé Parar de cheirar Se liga, vagabundo Ceste o nariz Sinal do link Nunca vai ganhar Uma batalha Tranquilão Eu passo na sessão Bagulho é muito doido Tá ligado Chego na exposição Aí meu mano Tá ligado Eu tô tranquilão Batalha desde 2012 E nunca foi campeão 2014 Sabe que eu falei errado Bagulho é muito doido Eu chego no improvisado Se liga meu parceiro Eu rumo na moral Tu perde a batalha Tá campeão E ainda perde a sua moral Que você é muito fraco Você é muito chato Eu faço aqui agora E deixo meu legado Bavulho é muito doido Tá ligado Se apoia Batalha 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 Eu nunca goia Bavulho é muito doido Eu rumo Eu deixo falar A palavra é indicada O importante me adorar É ser feliz Tá mal no meu nariz Se liga no meu cabro De orar E lera e cheira Pode vir Tranquilão Eu passo na sessão Tem que o drama Tá chegando Fazendo a disposição Tranquilão 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 Abaixa o nariz O povo vai tacar Minha galinha de pão Terceira Que verdade Barulho pro terceiro round O que? E aí E aí Segunda 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 Barulho pro terceiro round Segunda 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 Barulho pra quem gostando Deve-drama Que isso cara Segunda Segunda Barulho pro segundo round Oh oh Rastocina comigo Conta o beat É Caralho 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 Satico Parulho My last year of three Aí Aí Tu tirou a camisa Meu nome Sua rim a língua Você tá parecendo Até o teu expilíbrio Ah foda Esse expilíbrio Da bíblia Errou um pouquinho Mas olha Seu meu nome Que eu chego No seu caminho Na moral Eu sigo tranquilão Eu vou te indicar uma parada aqui Porque você é a fusão Sabe o porquê Minha mala Riva na falha Você é que é fusão Porque você gosta Sua tropa mão Pra ganhar batalha Aí Não merece ter respeito Por isso Você tá ligado Eu vou fazendo aqui No compromisso Eu vou chegando aqui Mandando free Batalho sempre Todo dia no tempo Mas é pra evoluir É pra evoluir Batalho sim Todo dia Não vou entender Não posso ganhar Mas eu não vou ser um merda Igual a você Entende? Olha só meu mano Nunca apoio Posso batalhar Mas eu nunca vou usar Riva de apoio E volta meu mano Aqui é um sequela Sentir o tempo Só do que Ter vários Com canela Aí Entende sua parada Vendo como é que é Tão seria uma Moura pesada Na improvisada É passionata Vou escolar lá então Só que eu gosto A visão Eu olho Na situação Que a novinha Me falou Meu mano Aqui não irrita Que você foi pra casa Dela em vez de transar Preferiu fritar Batalha com a frita Boa 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 Terceiro! Terceiro! Se perder o que ele, se eu gastar ele, sabe o que eu tinha um bagulho, vai ficar louco! Ele chegou! Ele chegou! Bagulho é doido mano, eu vou te explicar, você não vai me ganhar nem que os judeus é fim tentando te ajudar Se forja meu mano, essa parada, pagando dinheiro desenvolve, continuo fazendo uma rima só nessa levada Bagulho é muito doido, esse é outro e cai, eu vou te ganhar e ainda vou bater mais Que tu é frato pra caralho, e outro é trancurão, com essa cara feia parece um João Sorrisão Eu vou te ganhar e ainda vou bater mais, esse cara é irmãozinho Coca-Cola, é preto e só tem gás Fala, fala, fala e nunca faz, aí, cê tá ligado novo e rimando é bem mais sagaz O bagulho é muito doido, eu chego na improvisada, só tem um guarda, cê só paga e a chota ficou inchada O bagulho é muito doido, e eu tô tranquilo, o meu ventrano vai chegar no casamento aqui na sessão Mas tá tranquilo meu mano, que eu chego só desenvolvendo, falando que ia me bater, isso até agora eu não tô vendo Meu mano, aqui é um tanque, tanque é o meu susor, se você não sabe aqui, vai lá, vale de nada, enquanto fazer vale ouro O bagulho é muito doido, tá levada, eu te bateu na rima, nas mulheres, eu te quero se pôr na porrada O bagulho é muito doido, só tem um guarda, manda mais doido, se tu quiser liberar Tu falou que bateu na mulher, cê tá ligado, eu te digo aqui como é que é, tu falou que bate na mulher mano, eu mando free Se você faz isso só pra lançar no comédio, não merece ficar aqui Não merece ficar aqui, eu vivo a chance de luta, que sai rolar, vai da bruta, xinga lá pra da bruta 文 demons,�놛is da rima boração, jogue lá, fã e filha do patins Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vão, 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 vai, vão! Ai, 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 eu te anjoando pra dizer aí Vão, 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 vou, vão! Cara, ai, olha, meu tio, vai acontecer aí, ai né ама, ai, racia, ai, 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 seus, caras a symmetric UnitedBram Vão! 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 MC Nego Drama! MC Nego Drama! Parando quem gostou da terceira rádio da rima do Vistar e da MC Nego Drama! Parando quem gostou da terceira rima do Vistar e da MC Nego? Vão! MC Nego? Vão! Vê o MC Nego Drama! Vão! Nego Drama clássico, cuidado para a próxima rima!